Nos 37 anos da Hansons, a gente te leva pra conhecer o mundo. E quem escolhe o destino é você. A cada 500 reais em compras, você ganha um número da sorte e concorre a uma viagem com tudo pago. Compre pelo Televendas, site ou em uma das 17 lojas. Afinal, são 37 anos de histórias que orgulham e recordações que marcam. Hansons. Cada dia mais você.